Opa aí rapaziada mano, como é que cês tão? Mais um vídeo mesmo pra vocês, eu espero que vocês gostem desse vídeo E bom, de novo, podem ir para os memes Na verdade não, antes de ir para os memes, eu quero convidar vocês pra participar da Project Z O melhor aplicativo pra conhecer novas pessoas que tem o mesmo interesse que você E olha que legal mano, dá pra você encontrar alguém que pode ser seu novo melhor amigo No Project Z você pode fazer parte de grupos de vários assuntos Ver postagens de tópicos que foram criados por outros usuários E participar de sala com outras pessoas que tem o mesmo interesse que você Você pode fazer parte do grupo de memes, por exemplo Postar memes, ver memes engraçados e se divertir muito por lá Eu mesmo tô em muitos desses grupos, eu quero muito ver o meme de vocês Se inscreve com o código SINHORMEME e não esquece de me seguir Pra gente trocar uma ideia e trocar uns memes também, vai ser bem divertido Você também irá encontrar a sala de cinema, a chat de voz pra poder conversar com seus amigos e ser mais divertido E se você não encontra o seu grupo, você pode criar sua própria comunidade e convidar as pessoas E não esquece de mim, manda pra mim participar também Com a Project Z você irá encontrar aquilo que você procura da forma mais rápida e divertida O download do Project Z está na descrição do vídeo e não esquece de usar o código SINHORMEME Cara, e eu garanto, o Project Z é muito, mas muito divertido e muito legal Como eu disse, eu mesmo tô em vários grupos por aí de memes, sempre acompanhando os memes E conversando com as pessoas, e se as pessoas tem o mesmo gosto que eu, os mesmos interesses Então cara, é muito divertido, eu garanto pra vocês E lembrando hein, não esqueçam de compartilhar os memes comigo Eu gosto muito e dou muita risada Mas enfim, eu te espero na sala de bate-papo do Project Z Eu já vi de tudo, mas isso supera tudo que já vi Não é possível que dessa vez vão me encontrar pra tomar banho Vazou a imagem de Ceadrez 2, aparentemente será em mundo aberto Quando você tá matando aula e você vê sua mãe na rua Mãe, uma baleia? Não entendi, uma baleia bebê, onde? Antes do curso, depois do curso Top 3 homens mais sexy do mundo Escova Colgate 360 Admita, você já tentou dormir de novo só pra saber o final do sonho E aí pô, sapato novo né Juninho? Meu selo Fidquenga Eu abri na cortina de manhã e o sol batendo na minha cara Empresário de luva de pedreiro chegando na casa do moleque pra entregar as pizzas Como minha namorada dizia Foram criados cigarros biodegradáveis com sementes dentro dos filtros Assim, a pessoa salva o planeta enquanto se suicida Planeta Stonks O crano de um soldado romano que morreu nas guerras galia, antes de cristo, século 1 Morreu de que? Gripe Animais fantásticos e aonde habitam Dente de megalodon de 2 milhões e 600 de anos Como que ele tem milhões de anos se a terra só tem 2021 anos? Porque ele ficava no mar, não na terra E onde o mar ficava se não tinha terra? No céu, por isso que chove Lembra da lâmpada da Pixar? Essa é ela hoje em dia Eu observo no duelo entre duas formigas pela migalha do meu pedaço de bolo Considere isso um aviso Considere isso um aviso Amigão, sinto muito Eu tenho família, não quero morrer Viva abacaxi, moro em Chernobyl Bob, esponja, cabeça bugada Imagina a felicidade dos cegos ao ver esse emoji Quando eu tiver um carro e alguém reclama das minhas músicas Parece que o gato tá segurando uma metralhadora XD Quando o professor vai ajudar seu colega do lado O envelhecimento é uma doença com 100% de imortalidade É hoje que o caruso roda Zumbi de capacete vendo os outros zumbis morrerem no sol Preguiça é o melhor dos sete pecados Pois ela te impede de cometer os outros seis Árvore É cortada Natureza Quando você sai da sala de aula e fica esperando seu amigo terminar a prova Fui tirar o carro do meu pai na garagem e acabei batendo Será que fica caro o conserto? Entra mais um pouco e faz um sofá É uma janela pra anão Dá pra fazer um instante Liga o pisca-alerta, faz uma boate Fala que a casa deu ré e bateu no carro Eu vi isso Se transformar nisso E ainda cobraram em 300 conto Por que eu tô rindo disso? Licença, pode me dizer como chego ao... Quem quer, sempre dá um jeito O homem nasce bom O freezer 12 horas desligado que o corrompe Me dá um pouquinho desse... Acabou Até ia dar mais Melon Musk Desafiando a química e a física e o espírito santo Ai, feijão por cima Não, arroz que vai por cima e pipi Encontrei o equilíbrio Esse cara estava tendo dificuldades de respirar enquanto dormia Então eu coloco uma cama pra ver o que acontecia Sinais que indicam que um hambúrguer será caro Pra caralho Depois a Cláudia reclama porque eu fico 3 dias fora de casa Se liga nessa mágica Minha irmã gosta de tirar o rosto das bonecas e colocar outras Fofa ela, né? A razão pela qual o Anonymous aqui é tão rápido Por favor, me digam que eu não sou o único que faz isso Quando você toca nos bolsos e não sente o celular Eu tentando fugir dos meus problemas Por fora, por dentro Quando faltam duas luzes pra chegar em casa e você começa a perder a batalha Devolva! WhatsApp de homem é assim Só tem espaço pra uma Mina bonita me dando bom dia E eu indo responder Me manda um pix E aí Vou haz em casa Me manda um cara E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri